A paz do Senhor, meus amores, escute, aleluia, se tu crer no que eu vou te dizer da parte de Deus, deixa um amém, sabe porque um amém é uma palavra de confirmação que Jesus está quebrando hoje uma obra de bruxaria no meio do teu casamento, escute, aleluia, Deus manda eu te dizer desta forma, que ele está desfazendo no meio dos casais, por esses últimos tempos agora, Satanás tem entrado no meio do casamento e tem destruído terrivelmente, quantas peninas tem entrado nos casamentos, quantas famílias destruídas, eu quero te falar algo, este é o inimigo que está tentando tirar tua paz, aleluia, mas eu quero te dizer nesta manhã, creia, deixe um amém, confirme que Deus está entrando dentro da tua casa, Deus manda dizer para uma mulher, para mais de uma mulher que está entrando na mente de uma pessoa que por esses dias foi embora de casa, aleluia, do nada, do nada, essa pessoa decidiu embora e ele manda dizer para você, ele está entrando na mente e vai mudar, ele vai trazer de volta, você mulher, que o seu marido saiu de casa e você nem entende porquê, obra inimiga, investida inimiga, alguém fez algo para que acontecesse isso, mas quero te dizer que hoje, o teu Deus manda dizer que ele está quebrando toda a mandinga do inferno, em nome...